Em Contigo Si, Mirtes arquiteta um plano macabro com seu amante para tirar a vida de Sandro. Veja isso e muito mais no vídeo que começará a seguir. Mas antes, quero perguntar a vocês o que vocês acharam da novela Minha Fortuna é Te Amar. Confesso a vocês que para mim a novela deixou muito a desejar. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da novela Minha Fortuna é Te Amar. Alma conversa com Mirtes. Mirtes orienta Alma a arrumar alguém, uma pessoa que se passe por seu namorado, para assim despertar ciúmes em Leonardo. Já bem distante dali, Sandro conversa com sua antiga paixão e está disposto a deixar seu vício com álcool e se transformar em um novo ser, um novo homem, para se casar com Frida. Frida se levanta para retirar a bebida que estava em cima da mesa, mas Sandro a repreende e diz, Não, deixa aí. Deixo aquilo lá em cima. Deixe lá em cima da mesa. É só uma lembrança, uma lembrança de um homem que já fui. Tocando no ombro de sua amada, Sandro diz, Me tornei um novo homem, somente para você e para o nosso filho Dário. Erguendo sua mão, Sandro diz, Eu prometo, serei um novo homem. Sandro diz a Frida que não será fácil se aproximar de Dar, por isso, irá escrever uma carta para o rapaz. Sandro pede Frida em casamento. A médica, muito emocionada, aceita o pedido feito por Sandro. Os dois se beijam. Sandro escreve uma carta para seu filho Dário. Já Mirtes vai ao hospital acompanhada por Alma. Sandro também liga para o seu filho. Leonardo, com um ceblante muito alegre, Sandro diz, Meu filho, tenho necessidade de falar com você, mas não pode ser pelo telefone, pois é algo muito importante pessoal. Leonardo diz, Tem uma cirurgia agora à noite, mas amanhã bem cedo, combinamos de nos encontrar. Sandro está muito ansioso e pede a seu filho que não espere até o amanhecer. Logo quando terminar a cirurgia, pode o procurar, pois ficará acordado a noite toda esperando por Leonardo. Leonardo se preocupa, muda seu ceblante e pergunta a seu pai se está acontecendo alguma coisa. Sandro responde seu filho dizendo, Sim, mas estou bem, estou melhor que nunca, mas vou ficar melhor ainda quando te ver e poder te dar um forte abraço. Sandro se declara para Leonardo e diz, Eu te amo, meu filho. E sou muito agradecido pela vida por ter me dado um filho como você. Leonardo agradece seu pai pelas palavras e diz, Muito obrigado, pai, eu também te amo. E se sou o que sou, é graças a você. Já bem distante da lei, Samanta está com Dário. Dário está muito alcoolizado e foge das embestidas de Samanta. Samanta diz, Dário, Álvaro, não merece o que tem. Não merece o trabalho que tem. Não merece a esposa que tem. Álvaro tem a melhor casa, a melhor mulher. Em certo momento, Dário não resiste e beija Samanta. Já Sandro está no seu sofá, à espera de seu filho. A campainha toca, Santos se levantam, abrir a porta. Sandro se surpreende com a presença de Mirtes e Aníbal ali. Sandro chega a questionar Mirtes a pergunta o que ela está fazendo ali. Mirtes, com muita arrogância, diz, Temos que conversar. Você e eu vamos nos divorciar. Sandro convida Mirtes para entrar. Mirtes e seu amante entram. Já afentado no sofá, Sandro diz a Mirtes, Pensei que nunca iria conversar comigo. Mirtes responde Sandro dizendo, Se vamos nos divorciar, Temos que conversar. Mirtes fala sobre a divisão de bens. Chega a oferecer Sandro uma bebida. Sandro diz que não está bebendo, mas Mirtes insiste. Diz, Quero beber um pouco. Não vai me acompanhar? Sandro diz a Mirtes que não, que não irá beber. Mirtes ordena a Aníbal, que sirva bebida para ambos. Sandro irá tomar um refresco, um refrigerante. Enquanto Aníbal prepara a bebida, Mirtes tem uma conversa desnecessária com Sandro. Já bem distante dali, Samanta conversa com Dário, quer chantagear o rapaz, ameaça o rapaz dizendo, Que irá contar tudo para Álvaro, seu melhor amigo, que passaram a noite juntos. Dário diz a Samanta, que não quer problema. Já ali na casa de Sandro, Aníbal prepara as bebidas que serão servidas. Quira de seu bolso um líquido, e coloca na bebida que será servida a Sandro. Mirtes ainda brinda, diz, Pelas separações civilizadas, Sandro toma o refresco, já com visão embaçada, e com voz embargada, Sandro tenta falar algumas palavras, mas não consegue. Mirtes lê a carta que Sandro escreveu para seu filho Dário. Logo após diz, Depois de tudo, você teve um filho. Que pena que não poderá desfrutar de sua presença. Com voz bem frágil, Sandro questiona Mirtes, quer saber o que ela está fazendo. Mirtes diz, Estou olhando para você, estou olhando para tua cara, imbecil. Agora você sabe o que é não poder se mover. Maldito imbecil. Nesse momento, Sandro cai ali no sofá. Aníbal coloca as pernas de Sandro no sofá, o acomoda, para que todos pensem que Sandro faleceu dormindo. Teve um mal súbito. Sandro está apenas adormecido, tomou um forte calmante. Aníbal então pega uma garrafa de uísque, e vira a garrafa praticamente, de uma vez, na boca de Sandro. Sandro até tenta se defender, mas não consegue, é sufocado pela bebida e perde sua vida. Mirtes quer ter certeza que seu plano deu certo, questiona Aníbal, o pergunta se ele conferiu que Sandro está morto. Aníbal então coloca seus dedos no pescoço de Sandro, e confirma sua morte. Aníbal diz, Mas para termos certeza, vamos dar uma ajudinha. Há mais. Aníbal, Tira um frasco de remédio do bolso de sua calça, e diz a Mirtes, Esse remédio irá fazer com que Sandro entre em colapso. Aníbal então coloca o remédio na boca de Sandro, e movimenta sua boca com as mãos, para que assim, Sandro possa o engolir. Mirtes apressa Aníbal, pois teme-me ser descoberta, teme-me que alguém possa chegar ali. Olhando para Sandro, já falecido, Mirtes diz, Não sabe por quanto tempo o esperei por esse momento. Mirtes também comemora, pois com a morte de Sandro, receberá uma alta quantia referente ao seguro de vida, que Sandro possuía. Mirtes será. Há uma encardeira, pois ainda é casada com Sandro. Já no carro, Mirtes e Aníbal conversam. Os dois dizem um para o outro, Tudo o que usaram e fizeram para matar Sandro. Sandro perdeu sua vida de uma maneira cruel. Foram usados vários tipos de drogas, combinadas com o álcool. Aníbal diz, Com certeza vão pensar que Sandro teve uma convulsão alcoólica. Já Alma está no quarto de Leonardo, abraçada a uma blusa de Leonardo. Sonha acordada, Alma sonha, tendo momentos íntimos com Leonardo. O sonho de Alma é interrompido pela campainha. Dário recebe a visita de sua mãe, que confessa a seu filho que seu pai é Sandro. Dário, A notícia dada por Frida, Não me agrada, Dário. Dário diz, É tarde para você me dizer que tenho um pai. Frida, pede a seu filho que perdoe Sandro, pois ele não teve culpa, pois a médica resolveu guardar, resolveu guardar todo esse segredo por todo esse tempo. E pede a seu filho que converse com o pai. Dário se levanta e diz à sua mãe, Não, não sei o que fazer com esses segredos, com suas histórias, com suas chantagens. Frida está muito emocionada e se retira. Frida teve uma conversa com Dário de maneira agradável, mas ao revelar que Sandro é o pai de Dário, a conversa mudou de rumo e Dário, de certa maneira, acabou se sentindo ferido, machucado, com o segredo revelado. Frida sai dali muito emocionada, pois Dário não a perdoou por ter escondido quem realmente era o seu pai. Já ali no hospital, Leonardo terminou a cirurgia que estava realizando e se prepara para ir se encontrar com seu pai. Leonardo chega ali no apartamento de seu pai e se assusta com a quantidade de garrafas que encontra em cima da mesa. Vai de encontro a seu pai, que está deitado no sofá, e tenta despertar o Leonardo. Coloca sua mão no pescoço de Sandro e se desespera. Liga para a emergência, Leonardo. Diz, Papai, fica aqui comigo. Apesar de todos os esforços de Mirks e Aníbal, Sandro ainda está vivo, em estado muito grave, mas está vivo. Leonardo, das coordenadas do endereço, de onde está? Para que o socorro chegue até Sandro. Já no hospital, Leonardo pergunta ao médico, quer saber como seu pai está? O doutor responde Leonardo, dizendo, o estado de saúde de seu pai é grave, severo. Ele teve uma convulsão alcoólica. Não está reagindo bem ao tratamento. Estamos tentando fazer de tudo. Estamos tentando estabilizá-lo. Temos que esperar. O doutor se retira e Leonardo fica ali, pedindo a Deus que ajude seu pai. Não abandone. Leonardo passou a noite ali no hospital. Leonardo está só, muito abalado, esperando por notícias de seu pai. O doutor chega ali e dá triste notícia a Leonardo. Seu pai acabou de falecer. O rapaz se desabe em prantos. Já no quarto de seu pai, Leonardo pergunta, diz, Papai, por que você fez isso? Leonardo deduz que Sandro tirou sua própria vida ingerindo uma grande quantidade de álcool. Geraldo chega ali e dá apoio ao rapaz que diz, meu pai morreu. Geraldo dá um forte abraço em Leonardo e diz, não sabe o quanto sinto, sinto muito. O choro de Leonardo não cessa, dói a alma. Leonardo liga para sua mãe e diz, mamãe, aconteceu algo terrível. Meu pai morreu. Mirti se mostra surpresa com a notícia e chega a questionar seu filho e pergunta se é verdade. Diz, não pode ser. Diante do corpo de Sandro, os médicos conversam, diz, a causa da morte foi convulsão alcoólica. Causou um colapso em todos os seus órgãos. Mas vamos confirmar tudo durante a necrópsia. Diante do corpo de Sandro, Geraldo diz, amigo, querido amigo, te desejo uma boa viagem. Doutor Geraldo também se encarrega em organizar o funeral de Sandro e encarrega sua funcionária de avisar a doutora Frida com muito cuidado. Frida chega ali, chora sobre o corpo de Sandro e diz, isso não está certo, meu amor. Dário também está ali. Até Leonardo lembra da última conversa que teve com seu pai Sandro? Parecia estar bem animado, disposto a viver a vida com intensidade. Angela chega ali e consola Leonardo, que abraça forte. Mirti se informa a Aníbal do falecimento de Sandro. Aníbal vai ao seu encontro. Leonardo está se sentindo culpado, diz a Angela, que não foi um bom filho, não foi um filho presente, que seu pai quis lhe dizer algo e ele não pôde escutar. Angela responde Leonardo dizendo, seu pai, mesmo disse que você foi um presente que a vida havia lhe dado, Leonardo entrega a carta que Sandro escreveu para Dário, diz, não sei se isso é bom ou ruim, mas tem um meio irmão. Angela fica surpresa ao saber que Dário é o meio irmão de Leonardo. Leonardo continua se repreendendo, diz, eu poderia ter o ajudado, ele bebeu muitíssimo, estava com algum problema e eu não pude ajudá-lo, mas não posso entender. Ultimamente, meu pai estava bem, parecia estar muito bem, disposto a viver a vida. Leonardo coloca a mão em seu rosto e chora. A alma chega ali e abraça Leonardo. Leonardo é frio com a alma. Já no veloro, Mirtes chora, se mostra devastada em certo momento. Mirtes se vira para a Anjo e diz, se você tivesse um pouco de decência, você iria embora daqui. Esse é um momento íntimo para nossa família, para nosso círculo de convivência mais próximo. Angela responde Mirtes dizendo, eu vim aqui apoiar Leonardo, mesmo que você não goste de mim e da minha presença, eu preciso ficar. Mirtes diz à Angela, não se engane, se o que você quer é fisgar meu filho assim como fez com a Álvaro, eu não vou permitir. Leonardo já tem alma. Por isso, eu quero que você vá embora já. No exato momento em que Angela se levanta para ir, Leonardo chega e a questiona, a pergunta se está acontecendo algo. Há algum problema. Angela diz a Leonardo, que irá embora, pois aquele momento é um momento íntimo, um momento familiar. Não quero atrapalhar. Mirtes diz a seu filho, deixe a Angela ir, pois esse é um momento íntimo reservado só para a família. Nesse momento, Leonardo segura nas mãos de Angela, diz, pois Angela vai ficar. Angela é minha noiva. Leonardo abraça a Angela, trata a moça com muito respeito e cabalheirismo. Mirtes, furiosa, não perde tempo, diz a seu filho, que precisa conversar com ele naquele exato momento. Já Álvaro tem toda a sua atenção voltada para Angela, não tira os olhos de Angela nem por um segundo. casa , isso é um momento para a sua família a sua família Antônio 撤ouso e assim temos hinto em armas 125 v mend